Eu acho que o sorriso do cliente é uma felicidade para a gente, né? Minha função em específico é orientar o pessoal, né? Tomar conta de dois restaurantes, tem o restaurante A e o restaurante B. Pela manhã a gente tem o café da manhã, que a gente atendemos também, né? Então meu papel é seguir todos os processos, desde a liberação do nosso hóspede no café da manhã, quanto nos almoços do salão A e quando liberamos o salão B também. Primeiro eu separo todo mundo, para estar efetuando cada um o seu cargo, né? O que vai ser feito. Separo quem vai ficar no forno, separo quem vai ficar na fruta. Porque a gente tem vários processos aqui dentro do buffet do café. Olha, eu cozinho para posar da noite, né? E quando precisa vir na parte da manhã, eu também ajudo a primeira cozinheira do fogão, fico com ela e tem vezes que eu assumo o fogão só. Porque aqui são quatro cozinheiras, né? Então a gente vai se ajuntando e se ajudando. Uma das minhas funções aqui hoje é trabalhar toda a parte nutricional, né? De tanto dos clientes quanto dos colaboradores. Então a questão de temperatura dos alimentos, a questão de logística da cozinha, o que a gente vai preparar, a quantidade de produção do dia, isso para todos os restaurantes, né? A questão aqui é o atendimento. É voltado, então, ao trabalho com os colaboradores. Eu atendo os colaboradores do parque. Eu tento fazer o melhor atendimento, que é o quê? É servir, é abastecer o suco, é deixar tudo em ordem, organizado, limpo, um ambiente gostoso, para os funcionários poderem descansar um pouco e relaxar. Eu mesma, na minha operação, eu preservo muito o atendimento, porque eu acho que o atendimento é o foco de tudo, né? Eu acho que se você é bem atendido no local, você volta à casa, correto? Então é assim, sempre eu passo por meus colaboradores, a importância de interagir com o cliente, olhar para o cliente, olho no olho, e ali atender sempre bem o cliente, né? É um trabalho bem legal por ser em equipe, ser um... Assim, às vezes eu comparo como se fosse um jogo de xadrez, né? Um algo bem estratégico, um público grande, um público alto. Então, uma mão de obra bem legal, bem treinada, porque a gente conversa bastante com o pessoal, bem instruída, né? Para a gente ter o melhor atendimento possível em questão, né? Para que o cliente venha saindo daqui com gosto de quero mais e com elogios, né? Então, ter uma compreensão ali com o cliente, eu acho que já dá um impacto para ele. Tipo assim, ah, nossa, ela compreendeu isso e tudo mais. Eu acho que para nós, assim, para o meu trabalho, a nossa maior alegria de trazer para o cliente e para os colaboradores é através da comida. Então, uma comida bem feita, uma comida caseira, que traga boas memórias, né? Que às vezes eu falo, nossa, o feijão está uma delícia. Isso, acho que enche o nosso coração, né? Então, essa, para a gente, é uma alegria muito grande de trazer a questão do alimento como algo bom, que traga sensações boas para os nossos clientes e para o colaborador. O ambiente de trabalho é bem leve, para ser sincero. Então, a gente tem nossas dificuldades, quem não tem nossas dificuldades, mas a gente tem que passar o costume de qualquer dificuldade que vir. Então, a nossa equipe tem uma equipe bem empenhada, bem unida, né? Que todos dispostam a um prol, né? Que é atendimento ao cliente, organização. Então, se hoje a gente está com um público de mil e amanhã seis mil, a equipe está preparada para atender, né? A gente faz o nosso melhor, com o maior empenho possível. E com certeza isso é impactado ao cliente. E de forma positiva, né? Então, acho que o caminho é esse. É uma relação muito boa, é de respeitosa, né? E uma relação muito boa. A gente brinca muito, eu gosto muito de brincar, de cantar. Então, assim, esse meu jeito, assim, a gente acaba dando muitas risadas. Semana passada foi um algo, assim, como eu tenho dito, né? A gente faz o possível para que o cliente saia com um sorriso no rosto. Mas nessa última semana agora, uma cliente que era até mesmo vegana, ela procurou a gente assim que ela chegou na pousada e falou, né? Que ela era vegana, se tinha como a gente preparar um algo, não, pode ficar tranquilo. E, assim, a gente preparou o máximo possível para ela sair feliz. No último dia, ela falou que esperou eu chegar, que o check-out dela era duas horas. Ela falou que ia embora, mas ela esperou eu chegar. Quando eu cheguei, ela me chamou ali fora, quis tirar uma foto comigo. Ela, a família dela, o pessoal todo lá, falou que foi muito bacana, foi muito legal mesmo. E, assim, de uma certa forma, marca a gente, porque a gente vê que a gente fez parte do momento de uma família que ela saiu daqui como... Eu creio que uma experiência, ela pode ter melhores ou piores, ou mais iguais, não vai ter que nem essa que ela teve aqui, né? Então, isso é algo marcante, a gente fazer parte do momento de felicidade de uma família, no caso. Tem uma cliente que ela veio da pousada. Ela é uma cliente que ela sempre vem, todos os anos ela vem aqui. É uma senhora, um senhorzinho. E aí, ele comentou que era aniversário dela, né? Mas que ele queria fazer um bolinho para ela. Mas foi, assim, algo muito rápido e ele falou, gente, não vai dar tempo de vocês fazerem. E aí, pelo histórico dele, que todos os anos ele está aqui, a gente correu para fazer um bolinho. E aí, quando a gente foi fazer o bolinho, a gente comeu no restaurante e todo mundo cantou parabéns. Todos os funcionários saíram da cozinha para ir cantar parabéns para ela. Ela chorou horrores, assim, porque ela sentiu amada, porque ela era uma cliente que todos os anos está aqui, né? E aí, a gente filmou, aí todos os clientes também tiraram foto com ela. Foi um momento muito legal. E eu ganhei até uma pousada aqui, filha. Eu ganhei uma pousada, fiquei três dias com as duas filhas e meu genro. Parecia uma rainha. Todo mundo me tratava bem. Particularmente, eu gosto muito de trabalhar aqui no Magic City. Assim, foi o meu primeiro emprego, né? Com 18 anos que eu entrei. E eu criei muita experiência, muita experiência boa aqui. Tudo que eu sei, tudo que eu adquiri de conhecimento, eu adquiri aqui. Nossa, eu amo trabalhar aqui, né? Eu amo do que eu faço. Isso aqui, para mim, foi uma experiência muito boa, assim, porque eu não conhecia nada do setor A e B. Eu tenho experiência com cliente, né? Mas o setor de A e B foi uma experiência muito boa para mim. Está sendo muito bom. Estou aprendendo muita coisa. E eu estou dando o meu melhor. Pela nossa colaboração, a gente é bem reconhecida aqui. Então, a gente trabalha satisfeita, né? Nem sempre o lugar que eu passei aconteceu isso, não. Eu gosto muito aqui mesmo. Eles valorizam bastante a gente. Eu me sinto uma pessoa muito grata. Eu gosto muito de trabalhar aqui, porque, assim, a gente aprende diariamente. A gente aprende diariamente a lidar com as pessoas. A cada dia a gente conhece pessoas diferentes. Que nem no meu caso. Eu não atendo só os colaboradores. Às vezes, a gente atende os motoristas. Então, assim, sempre tem pessoas diferentes aqui. Então, eu sou muito grata. Na verdade, né? Todos nós temos objetivos. Eu tenho alguns objetivos ainda em crescer, em estudar, a cursar uma faculdade futuramente. Estou nesses objetivos para o próximo ano que vem agora. E a gente quer cada dia mais ser útil, né? Tanto no parque, como em algo particular, melhor dizendo. Então, a gente quer ser útil. A gente quer ter um crescimento espiritual, assim, profissional, melhor dizendo. Um crescimento para poder cada dia mais contribuir, né? Não somente com a nossa família, com a nossa casa, mas também na empresa, de forma geral. Olha, o meu maior sonho era ser Nutri-Juan, né? Produção. Porque eu sempre gostei de produzir, né? Para o pessoal trazer mesmo essa alegria de ter, né? A satisfação de comer algo que seja bom. Então, estando com saúde e ter uma alimentação boa, né? Dentro das nossas possibilidades. Então, assim, para te falar, eu acho que eu já cheguei naquilo que eu queria, né? Mas é lógico, a gente tem que apertençoar. Mas hoje eu estou onde eu realmente queria estar. Ah, é gratificante, né? Porque a gente traz nossa família aqui. E é gratificante porque, pô, trabalho num ambiente desse, a gente é bem atendido. Eu acho que é um ambiente leve, tem muita segurança. Eu acho que a parte da segurança é importante. Todo parque que eu vou, eu procuro sempre olhar esse lado. E aqui eu venho tranquilo porque tem a parte de segurança, é bem atendido. O pessoal tem um carisma por mim, por minha esposa, pelo pessoal que vem aqui da minha família, né? E eu acho que o caminho é esse, né? Esse carinho que a gente tem pelos nossos colaboradores que vêm ao parque, a gente tem da mesma forma com os nossos clientes que vêm visitar o parque Magic City, né? Eu acho que o segredo é esse. E a gente está no caminho e, com certeza, a gente vai atingir nossos objetivos, né? Cumprir toda a nossa missão, usar os valores e fechar com chave de ouro. Tchau! Tchau, tchau.